O repórter Erickson Rezende e o repórter cinematográfico Julinho Moura foram até um acidente de trânsito que aconteceu agora. Estamos falando de acidente. Vamos ver qual foi o tipo de acidente registrado neste momento. Em que local você está, Erickson? Fernando, eu acabei perdendo aqui o sinal no ponto com você, mas o que nós temos aqui na Zona Norte Londrina é que um homem desceu aqui da linha do ônibus, linha Vivi Xavier Varta, e acabou tropeçando e caindo. E na hora o motorista acabou engrenando, indo para frente e passou com a roda sobre o pé desse rapaz. Ele tem 26 anos de idade, ficou caído aqui no chão, assim que o motorista percebeu o que aconteceu, ele parou na hora para prestar socorro. A equipe do SEAT está aqui no local, já colocou o rapaz dentro da ambulância. Muita, muita dor no pé, ele reclamava de dores no pé esquerdo, que foi onde o rodado do caminhão passou. Então, nesse momento, a equipe do SEAT fazendo esse atendimento aqui no Vivi Xavier, Zona Norte de Londrina, onde um passageiro, ao descer do ônibus, acabou caindo e o ônibus passou sobre o pé dele. Volto com você no estúdio, Fernando. Ok, Erickson Rezende. Que coisa, gente! Caiu, tropeçou e o ônibus passou sobre o pé dele ali. Depois, a gente pode até atualizar essa informação, se houve alguma fratura, se houve alguma lesão mais grave. Mas a gente viu ali o motorista, né, preocupado, expressão preocupada, ali o representante da empresa também de transportes coletivos, conversando ali com o SEAT para entender, com o socorrista exatamente entender o que aconteceu. Mas daqui a pouco o Erickson pode vir para atualizar, trazer mais informações sobre esse acidente que aconteceu, agora há pouco, ali na Zona Norte da cidade de Londrina. Obrigado.